Qual que é a dica que eu dou aqui? Você falar de outra maneira. Você buscar, por exemplo, você está falando alguma coisa e de repente você quer falar fone de ouvido. Você comprou um fone de ouvido e tal. E aí o que você vai fazer? Você não sabe como fala fone de ouvido. Mas você sabe explicar mais ou menos o que é um fone de ouvido. Você sabe descrever fone de ouvido. Então isso pode acontecer com qualquer palavra. Ou você quer exprimir uma ideia e aí você tem que buscar palavras alternativas. De repente você quer falar uma coisa de um jeito. Não, aqui não vai. Então eu vou por aqui. Então eu vou por aqui. E vai indo. Então quando você estiver conversando com um americano, com um inglês, com um nativo da língua inglesa. Geralmente as pessoas são pacientes. Ela vê que você está se esforçando. Lógico, se for uma situação que realmente preciso falar ali e tal. Mas a maioria das situações você está falando. Eu lembro, acontece com a gente. Às vezes a gente está conversando com alguém. A pessoa tem uma certa dificuldade de falar. Ela começa a falar e começa a pescar as palavras ali e tal. E a gente ouve a pessoa. Então eu lembro que lá nos Estados Unidos eu de vez em quando dava aquela travadinha. Então a gente tentava, chegava ali num certo ponto que não ia. Ah não, vou tentar falar de outra forma. Ou pego uma outra palavra. Sabe quem que é expert? Quem que é expert nisso? Nesse tipo de tática, né? Que vocês podem aprender com ele. E uma dica, olha só. Eu tenho o bicho aqui, olha só. Está aqui do lado. Tá? É esse cara aqui, ó. Dictionary. Dictionary. Tá? O dicionário. O dicionário. Você pega o dicionário, por exemplo, você vai pegar na palavra computer. Então você vai pegar a palavra computer. Então você vai pegar computer. Vamos supor que você está conversando com alguém, né? E aí você travou na palavra computer. Você não sabe como que fala computador em inglês. Então você vai, pega, tenta outras palavras para explicar o que é um computador. O dicionário faz isso. Ele vai pegar a palavra e vai te dar o significado dela na frente. O que aquela palavra quer dizer? Então é bastante... Chega um momento do nosso estudo em que é bastante crucial que a gente use um dicionário monolíngue. Então deixa eu colocar aqui, ó. Use um dicionário monolíngue. Monolíngue. Tá? Então use um dicionário monolíngue. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente... É igual o nosso dicionário de português, né? Então você vai pegar uma palavra e vai simplesmente procurar o significado daquela palavra. Ou seja, ele vai trazer com outras palavras o significado daquela palavra. Então é bastante importante. No começo, sim, você usa um dicionário português e inglês. Porque você está começando. Se você pegar um dicionário todo em inglês, vai dar a tela azul. Não vai dar muito certo. Então você pega um dicionário português e inglês. E depois você vai para o dicionário monolíngue, inglês e inglês. Eu lembro que na escola que eu estudava ia ter um certo livro que tinha tradução na frente das palavras. Depois, a partir daquele livro, já não tinha mais a tradução. A gente tinha que fazer o seguinte. A gente tinha que pegar aquela palavra em inglês, procurar o significado dela em inglês. E colocar na frente. Tentar explicar em inglês o que significava aquela palavra. Quando a gente fazia isso, a gente aprendia outras palavras. Então é bastante interessante. Então pensem nisso na hora de buscar alternativas. Na hora que a gente está conversando com alguém, lógico, não dá para você chegar para o cara e falar Espere um momentinho, eu vou abrir o meu dicionário, eu vou perguntar para o Google. Então na hora que você está conversando com a pessoa ali, não. Você vai no atropelo mesmo, catando cavaco ali, vai e se vira. Chega um certo momento que o inglês Tabajara resolve.